O Fred desmaiou, hein? Essa é a da Gameplay, moleque! Ele quer outra, vai ter parte 2 dessa aqui, véi. Na normal, só que agora eu vou tryhardar, agora nós vamos ver como vai mudar as coisas. Ah, agora é pra esfolar o couro dele, véi. Não vou nem pegar o K9, mano, eu acho, véi. Vou pegar o Chris. Não vou nem pegar o K9. Vai, Infernus! Vem daí, Samuel! Agora tem muito. Agora é sem boi, rapaziada. Agora, agora... Não tem boi mais, não, véi. Vou bater mesmo nesse moleque pra ele parar de ficar digitando aí no chat agora. Agora ele vai desaparecer por momentos aí, rapaziada. Não tem boi mais, não tem boi mais, não tem boi mais. Não tem boi mais, não tem boi mais. Pega leve, pega leve, caralho. Pode entrar hard, fico. Agora é try hard, mano. Não posso, mano. O governo... Não deixa. Não posso, mano. Deixa eu ir lá colocar o nome do Gabriel Pimentel lá no... Dragunete. O Gabriel, você pegou 292. Obrigado aí, boa sorte no sorteio, meu querido. Tamo junto. Agradeço aí, mano. Ai, me antecula, velho. Você tá doido. Tchau, tchau, tchau. Boa noite aí, Renato Coelho. Tudo bom, mano? Pois é, Dom, valeu. Não. Não. Ah, mano. Caraca, aquela hora que eu fiz corrida, saí os dois saindo pra trás. O boneco bom quanto do canal. Quase todos, Eduardo. Pai! É ruim, né? Foi ruim, não? Sou da mamãe chinês. Pai! 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 É muito bom! Pai! 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 Eu tô entrando! Pai! É mesmo, Vitor? Caraca, aí é foda, hein, mano. Cruel, ó. Mas é a vida, né? Fazer o quê, né, mano? Não podemos fazer nada, velho. Eu acho que o gato comeu a linguadilha. Eu acho que o gato comeu a linguadilha. Eu acho que o gato comeu a linguadilha. Bom dia! Vem aqui! Boa noite! Bom dia! Tchau! 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 É engraçado que ele não consegue fazer um especial do Kanobi aqui nesse jogo, velho. No outro ele faz todo porque ela é reduzida, você só vai na giratória e sai. Tchau! 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 Nossa! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.